A Secretaria Municipal de Educação da Cidade da Vitória de Santo Antão faz um balanço das ações executadas no primeiro semestre de 2021. Olá pessoal, aqui eu sou o professor Carmelo Souza, estou secretário de Educação na Cidade da Vitória de Santo Antão, é um prazer estar aqui para falar para vocês um pouco da nossa gestão nesse semestre, primeiro semestre de 2021. Mais ou menos uma prestação de contas e ao mesmo tempo um chamamento para que toda a sociedade vitoriense perceba como está sendo realizado os trabalhos dentro da Secretaria de Educação da nossa cidade. Também para que a sociedade compreenda não só o funcionamento, mas possa fazer melhor uso do serviço desta secretaria, porque às vezes muitas pessoas não sabendo o funcionamento vai para o lugar errado ou tem as informações equivocadas e a ideia aqui é, além de uma prestação de conta, é oferecer essas informações para que os pais, os responsáveis, toda a sociedade, os órgãos fiscalizadores tenham acesso aos lugares certos dentro da SEDUC, a Secretaria de Educação da Vitória de Santo Antão. Vamos fazer aqui uma uma demonstração do que é a nossa Secretaria de Educação, como essa Secretaria de Educação funciona. vocês observam aqui na tela que estamos com o núcleo, que é a SEDUC, e nós trabalhamos com esses outros núcleos, a Secretaria de Educação para funcionar, ela depende desses núcleos que vocês estão observando aí. O núcleo de patrimônio no sentido horário, o patrimônio, o núcleo de tecnologia municipal, o RH, o núcleo de transportes, educação especial e inclusão, planejamento e orçamento, normatização, alimentação escolar, formação e patrimônio. Aí vocês estão vendo esses núcleos, eles estão dentro da Secretaria de Educação com suas respectivas funções para que a Secretaria funcione, para que nós possamos fazer um bom trabalho na rede municipal de ensino da nossa cidade. Nós temos também, pessoal, aqui, olha, eu não poderia começar a falar para vocês, para a sociedade vitoriense, da preocupação do governo do prefeito Paulo Roberto em sistematizar um modelo de educação que viesse a se preocupar com os danos causados pela pandemia, não é? E outros problemas que antecederam a sua gestão, o início da sua gestão. Então, o primeiro passo dado foi a reorganização da, a readequação do organizador curricular, que esse trabalho aqui, que eu queria que o pessoal mostrasse aí, olha, esse trabalho aqui foi realizado em um mês e oito dias. A equipe da Seduc, a nossa equipe daquele grupo de formação, trabalhou exaustivamente para nós termos, tanto para o ensino fundamental, um e dois, a EJA, como para o ensino infantil, termos um norte para todos os professores. O aluno que hoje sair da rede municipal e for para a rede estadual, não haverá problemas com a questão de conteúdos, não haverá problemas com a questão de grade, porque nós trabalhamos com a grade do Estado e com a BNCC para oferecer essa condição de tranquilidade, tanto para o professor trabalhar, como para os alunos na sua migração do Estado para o município, do município para o Estado. Então, isso aqui foi muito importante, porque qual a proposta que, além de nortear, é oferecer para todos os alunos, a condição de resgate de muitos pontos que ficaram prejudicados no ano 2020. Todos nós sabemos que a aprovação de 2020 foi a toque de caixa. O aluno que estava no quarto ano, em 2019, no quinto ano ele passou, chegou agora em 2021, no sexto, mas ainda com a bagagem apenas lá do quarto ano. Então, isso para fazer alguns reparos, vamos dizer assim, para fazer algumas compensações à necessidade desse material, dessa readequação organizador curricular 2020-2021. Na sequência, que hora eu posso falar para vocês, essa equipe que trabalhou esse documento. Exaustivamente, essa imagem que mostra para todos nós, uma equipe coesa, uma equipe determinada, não tinha hora para sair e esse trabalho ficou essa excelência, que foi, inclusive, usado por outras cidades que nós sabemos, copiado por outras cidades e achamos ótimo, porque a qualidade ficou tão boa de excelência que outras cidades já estão usando esse material. Uma outra coisa é a televisão. Nós fizemos um projeto, Vitória Ensina nas ondas do rádio e da TV, e que gerou aí essa programação que vai ao ar, Vitória Ensina em Casa, todos os dias, para as nossas crianças na cidade da Vitória de Santo Antão. E fora dela, porque lá em Glória do Goitar, nós sabemos que os alunos estão assistindo em outras cidades vizinhas, e esse modelo já foi copiado por outras cidades, nós somos pioneiros com esse programa, e foi copiado por outras cidades, Jabuatão, Igarassu, Recife, porque é bom. O que é bom é para ser copiado mesmo, é para ser servido de inspiração, e é o que está acontecendo. Então, nós estamos muito felizes com o sucesso do projeto executado, que é a execução, que é esse Vitória Ensina em Casa. Graças a ele, a gente conseguiu oferecer uma ferramenta a mais para os nossos estudantes terem acesso aos conteúdos, democratizando e atendendo a meta da universalização. Pelo menos tentando, porque ainda temos muito o que fazer para essa universalização acontecer. Mas estamos trabalhando para isso. Nós temos mais uma ferramenta. Além da TV, nós temos o rádio. Hoje eu estava no carro me deslocando e escutando uma aula de história de uma professora no rádio, e na rádio Tabocas, e também temos na FM Vitória. E esses trabalhos de excelência, aulas de excelência. Ninguém pode discutir o contrário. Inclusive, até pessoas radicais vieram parabenizar o trabalho que está sendo feito nesse formato. Então, nós temos todas essas ferramentas, mas ainda achamos que não foi o suficiente, porque havia professores dizendo que não mandavam o material para o aluno em razão da falta de papel ou de tinta na impressora da escola. Então, a gente buscou uma solução para isso. Hoje, nós temos... foi contratada uma gráfica que está instalada na prefeitura, e qualquer professor, qualquer gestor pode solicitar a quantidade que for necessária para as tarefas, as apostilas dos seus alunos, que nós estaremos prontos para fazer as impressões. Não faltará material. Os livros didáticos foram entregues e a aula da TV como aula no rádio. Isso aí são mais ferramentas somando a outras. Nós temos o blog, nós temos o uso do WhatsApp, nós temos outras ferramentas. E não faltará boa vontade, determinação por parte dos nossos professores, que são maravilhosos, que estão dando o seu melhor para nós termos melhores resultados com os nossos alunos. Bom, aí tem essa evidência da preparação dos nossos professores no estúdio, aqui. Uma das preocupações foi a entrega do livro didático. O livro didático, lembrando que se faltou livro didático, a gente foi informado e mandou fazer o levantamento para fazer um deslocamento de onde sobrou, para onde está faltando, porque, na verdade, o livro didático que nós distribuímos foi um livro didático comprado no ano anterior. Então, a gente não tinha... E quando faz a compra do livro, compra-se com o número do censo anterior. Então, claro que a rede hoje tem muito mais alunos. Nós recebemos a rede com 15 mil e alguma coisa. Hoje nós temos 16 mil e 100 alunos na rede municipal de ensino. Então, nós temos uma cresce muito grande. Estamos aí os livros sendo distribuídos. Por favor, passa a tela para mim, que aqui não está correspondendo. Agora sim. Olha aí. A postilha entregue aos alunos. Nós temos o material sendo distribuído periodicamente, regularmente, no tempo de cada escola, porque cada escola tem sua realidade e a gente respeita essas situações. Nós temos aqui evidências, evidências do contato dos professores com os coordenadores da Secretaria da Educação, que é uma constante. Nós temos um cronograma de formação e esse é o núcleo de formação que a gente está se referindo nesse momento, quero dizer a papai e mamãe, que o pessoal da Secretaria da Educação está todo o tempo conectado com os diretores, gestores, os professores, sempre com reuniões periódicas para tratarmos de assuntos, para buscarmos sempre a melhoria. Então, aí vocês estão vendo, a gente teve que, quando assumiu, teve que regularizar um monte de coisa. O CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Educação, a gente sabe que o município tem um documento muito importante, que é o Plano Municipal de Educação, que é baseado no Plano Nacional e que ele tem uma vigência de 10 anos. E esse plano, ele tem que ser, teve que ser revisto aí, por exemplo, o Conselho, o Conselho Municipal desse Plano Municipal, ele precisou ser revisto, então a gente é atualizado, na verdade, então nós temos vários conselhos que são órgãos fiscalizadores do nosso serviço, como o CAI, o Conselho do Fundeb, e aí a gente faz todo esse contato com esse pessoal, se reúne e apresenta, porque o governo Paulo Roberto é um governo, é claro, um governo transparente, está fazendo questão, ele sempre está, todas as secretarias expondo os seus trabalhos para que a gente possa mostrar para a sociedade o que está sendo feito com o dinheiro público. Então, na sequência nós temos aqui, olha, a formação dos secretários administrativos, que estavam muito soltos. É importante que haja esse link, porque a secretaria, o secretário de cada escola, o chamado auxiliar administrativo ou da administração, eles precisam ser norteados para as coisas não ficarem sendo feitas erradas aqui e certa ali. Então tem que ter uma linguagem só, então a gente faz, tem um cronograma de reuniões, encontros virtuais, que não impede de fazer, e aí eles são orientados pelo núcleo de normatização para fazer as documentações corretas, para não prejudicar o estudante lá na frente, para fazer as orientações com eles, para deliberarem dentro das suas respectivas unidades escolares. Bom, uma outra coisa também, dentro da formação a gente tem todas as áreas, temos dentro da secretaria da educação um formador, formador para a área de humana, nós temos um para a geografia, um para a história e assim vai. Matemática tem um formador, português, e esses formadores trabalham com os professores da área para preparar o melhor para as suas aulas, nos seus contatos com seus alunos. Então nós temos aí a formação conectada, formações conectando saberes, observe que todas as áreas estão contempladas, matemática, língua portuguesa, educação do campo, educação especial, educação infantil, todas as áreas contempladas com a formação. É importantíssimo, existe um calendário, um cronograma que a gente segue à risca. Papai e mamãe, os professores da escola do seu filho, está sempre sendo contactado com a secretaria da educação nas formações que estão acontecendo para ajudar a funcionar melhor o ensino e a aprendizagem. Está aí o núcleo de formação, são evidências do nosso trabalho. Uma outra coisa que é um outro núcleo, que é o núcleo da alimentação, o AE naquele organograma que eu mostrei para vocês, nós temos a alimentação escolar. Nós distribuímos os kits da merenda escolar, nós trabalhamos com 16.100 alunos, todas as escolas receberam o kit da alimentação escolar, um kit bem trabalhado pelas nutricionistas, foi um trabalho muito, muito bem feito pelo pessoal do setor da alimentação escolar. Então, todas as escolas receberam, observem aí, a distribuição, as evidências da distribuição, todas as escolas da zona urbana, da zona rural, está aí, as entregas em todas as escolas, a merenda escolar, que é fundamental no contexto. Bom, um outro núcleo que a gente precisa deixar aqui, passar para os pais, que a ideia é essa, mostrar a nossa secretaria o que fez nesses seis meses, um outro núcleo que trabalhou muito agora nesses seis meses foi o núcleo de tecnologia, que não é muito falado, o núcleo de tecnologia, ele é um núcleo importantíssimo dentro da rede. Aproveitando essa oportunidade, eu quero dizer de primeira mão agora para vocês, papai, mamãe, a rede municipal de ensino será informatizada, porque a licitação foi feita, foi feito o pregão, o contrato está sendo preparado já para ser assinado, em breve a gente está assinando o contrato para uma empresa informatizar toda a rede, tipo o Estado, como é o SAEP, nós não teremos mais no futuro aquela coisa de caderneta, filas para fazer a matrícula, assim que a gente começou o governo, tínhamos uma preocupação, uma fila enorme lá na frente do Colégio Mariana Malha, e tivemos que ir lá pegar o nome do pessoal para eles não dormirem ali naquele local, uma noite toda ali, à espera, numa expectativa de fazer uma matrícula no dia seguinte, nem certeza tinha. Isso não vai existir, porque com a informatização da rede, nós vamos ter toda a matrícula feita no sistema informatizado, que vai gerar as vagas que tiverem, vão ser informadas para os pais, e assim todo mundo vai ser atendido sem passar por essa humilhação, porque eu acredito e percebi que era uma humilhação. E mais ainda, nós vamos ter condições de ver cirurgicamente, qual a escola que está o rendimento baixo. Nós poderemos fazermos aí a intervenção, já temos um projeto de intervenção para exatamente atuar em cima dessas deficiências. Então, fazendo assim, nós estaremos crescendo para uma futura avaliação do INEP, por exemplo, que é a avaliação da ProSaeb, como o Osaeb, para termos melhores resultados. Porque na forma jurássica que temos, hoje a Secretaria da Educação ainda, vem sendo trabalhado de uma forma pré-histórica, vamos dizer assim, tudo anotado no papel, por exemplo, estamos fazendo agora uma prova, aplicamos já uma prova que é diagnóstica, em toda a rede. 61 escolas foram aplicadas agora há pouco, a prova diagnóstica. Então, essa prova aplicada é para exatamente sabermos onde estão os desafios, onde estão os gargalos, as deficiências, para a gente atuar com o projeto lá de intervenção. Mas vocês sabem da mão de obra que dá, porque nós não temos uma informatização, uma sistematização de rede aí. Então, com ela, nós vamos ter um processo Celere para essas atividades, para esses feitos. Então, está aí o núcleo de tecnologia, são o eixo administrativo, várias ações que eles realizam, consolidação dos dados do projeto A Prova Brasil, elaboração do formulário do Google Form para fazer as pesquisas e as avaliações com os alunos, orientações às escolas. Nós temos um projeto ativo, que é o projeto que em parceria com a Vivo, onde 27 maletas a Vivo deixou no município para serem entregues a essas 27 escolas. E a gente está construindo estrutura para garantir que essas maletas não sejam levadas, que tenham segurança. Então, está sendo feita uma estrutura. 27 escolas contempladas, você tem as maletas lá com 35 notebook, 35, salvo engano, tablet e um notebook que é carregado na própria maleta, carga elétrica, para trabalhar em sala. E para os restantes, nós vamos trabalhar para a aquisição de outros tablets para que todos tenham acesso, que a gente universalize isso na rede municipal. Bom, uma outra coisa, o Núcleo de Tecnologia tem no seu plano de ação também o eixo de infraestrutura, equipamento tecnológico, que é uma equipe que vai à escola, resolve lá o problema dos computadores, tem toda essa preocupação, também tem a questão dos trabalhos com os professores, com os diretores, com os administrativos, para melhor servir a escola e a sociedade. Nós temos também aí o eixo pedagógico desse Núcleo de Tecnologia, que é, na verdade, tem um projeto de... a distância, né? Nós temos também o projeto de atendimento dos grupos de estudantes e de professores que vão passando por várias etapas. Existe um acompanhamento, acompanhamento de toda a rede que é feita exatamente por essa equipe do NTM. Nós temos também, por exemplo, por favor, a equipe técnica, passa o slide para mim aí, por favor. Ok. O outro núcleo que eu preciso mostrar para você, papai e mamãe, que é bom conhecer a Secretaria da Educação, que está sendo feita dentro dessa secretaria para que o ensino do seu filho, da sua filha, melhore. Exatamente, nós temos um outro núcleo aqui, que é o RH, é um núcleo responsável por estágio remunerado. Quantos jovens nós temos na nossa cidade que está estudando, fazendo uma graduação e não consegue pagar os estudos, principalmente nesse momento de crise de desemprego? O que a gente percebe é que isso pode ser minimizado e não só pela questão do dinheiro, mas que esse estudante que vai, consegue fazer um estágio, ele recebe um valor e ainda mais vai estar praticando. Como é bom a gente saber que ter oportunidade de não ficar só na teoria. A prática é fundamental. Então, fizemos a renovação com o CEE para esse atendimento aos estudantes, estágio remunerado, atendendo muitos desses estagiários, vão estar nas escolas fazendo aulas com os professores e tendo a sua remuneração. E temos também esses convênios que acontecem, como o CEE, a gente está sempre fazendo parcerias e convênio para atender a essa demanda. Nós também, esse grupo do RH, também é responsável pelos contratos, elaboração lá, no momento final de documentação dos contratos temporários, quando são decretados que podem, quando podem, o prefeito decreta e eles são feitos, e é esse grupo do RH da educação que se encarrega de fazê-lo. Uma outra coisa é que o RH tem a preocupação de fazer o sistema funcionar dentro da própria SEDUC, ou seja, dentro da Secretaria da Educação. Então, vocês podem observar aí N atividades, portarias, encaminhamentos, declarações, orientações, remoção, isso tudo são, tudo isso aí são atividades do RH que de grande importância para que a gente possa ter uma Secretaria da Educação eficiente, trabalhando para a sociedade. Você tem aí, olha, uma outra, um outro núcleo, que é o núcleo de normatização. Gente, quantas vezes quantos pais precisaram se aposentar e aí precisavam de uma declaração comprovando que era agricultor, que isso estaria lá na matrícula do aluno, anos atrás, então existe um arquivo morto, chamado morto de morto, não tem nada, porque ali está a vida da história do aluno, da família, quando o pai vai se aposentar, o aluno, ele estudou lá há 10 anos, mas esse arquivo tem que estar lá. Então, é um arquivo de muita utilidade e que tem que ser trabalhado com muita seriedade. Então, esse grupo de normatização vai expedir documentos, declarações, vai elaborar instruções normativas, resoluções, pareceres, como também vai trabalhar no preenchimento do PAH. O que é o PAH? O PAH é superimportante, que é um... Quando a gente fala do PAH, nós falamos de uma coisa que está relacionada ao governo federal, ou seja, o dinheiro que pode-se ter para comprar um veículo, o PAH vai anunciar isso para a gente, mas esse veículo pode ser comprado de 2021 a 2024. O PAH 4 é exatamente para esses quatro anos. Existe o PAH 1, 2, 3, esse é o 4. O PAH 4 é para 2021 a 2024. É o plano de ação articulado. E aí é importante saber disso porque ele vem para ajudar os municípios na educação básica. E precisa ter um grupo que entenda, que saiba trabalhar com isso aí. E aí nós temos exatamente o núcleo de normatização. Ele também, esse núcleo também monitora os conselhos, como o CAI, Fundeb, o Conselho Municipal de Educação. O CAI é o Conselho da Alimentação Escolar, que é muito ativo, esses conselhos. Eles são independentes, eles fiscalizam, eles prestam conta ao Ministério Público, mandam pareceres para os órgãos fiscalizadores externos. Bom, nós temos o núcleo de educação inclusiva, muito importante. Em agosto, próximo mês, nós teremos um mês onde nós vamos trabalhar especificamente esse tema em um determinado momento e vamos convidar toda a sociedade a se envolver. Importantíssimo, não é? Nós temos uma educação que a gente vê até o presente momento, a gente sabe que a nossa rede de ensino é excludente, não é? São poucas escolas que têm os acessos necessários, a acessibilidade, então a gente tem que trabalhar muito isso, isso tem que ser discutido dentro da sociedade, estamos abertos para isso, para discutir, buscar soluções. Mas temos uma equipe muito boa, lá, coordenada pelo professor Valdir, está vendo aí, ele, isso é evidência, campanha de conscientização na mídia, elaboração de proposta pedagógica, todos esses trabalhos, currículo da educação especial, então até a própria caderneta de acompanhamento, que isso aí vai ser digital em breve, no próximo ano com certeza, avaliações, visitas às unidades educacionais, isso eles fazem um acompanhamento belíssimo, maravilhoso, é um trabalho muito bom, coordenado pelo professor Valdir. Também, a gente tem o núcleo de planejamento, não menos importante, gente, nesse, nós fizemos aí um trabalho muito importante nesse núcleo de planejamento, que é exatamente dele que vai decidir aí qual a compra do alimento escolar, não é, porque vem para poder fazer a licitação, o termo referencial e a licitação, não é, a questão do preenchimento do PAC, é complexo, abre por etapas, para ir preenchendo, uma etapa só abre quando a outra estiver concluída, tem que ter uma equipe boa para trabalhar com isso, então nós temos essa equipe, tudo isso para que a máquina funcione, a Secretaria da Educação, sem esses núcleos, um núcleo desse, causará um problema, falta dele, causará um problema muito grande no funcionamento, então a sociedade não sabe, a sociedade não sabe o funcionamento de uma unidade dessa, de uma Secretaria da Educação em uma cidade, porque a gente está acostumado a ir na escola, a saber os problemas na escola, às vezes tem situações que você pode procurar a Secretaria da Educação, sim, pode, ela está aberta para te receber, mas você precisa saber qual departamento vai procurar, que a gente chama aqui de núcleo, então a gente, estamos trazendo para vocês isso aí, essa informação, você pode se dirigir à Secretaria da Educação, tá certo, e lá saber qual núcleo que você será atendido para aquele respectivo assunto, e nós teremos o prazer de recebê-los, pai, mãe responsável, e órgãos fiscalizadores externos para esclarecermos aquilo que for necessário. Nós temos aqui também, gente, olha, ainda no núcleo de planejamento, orientação nas prestações de contas do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, toda escola da rede municipal está atualizada para receber o dinheiro do PDDE, que é esse programa de dinheiro direto nas escolas, ele tem, cada escola recebe uma verba para comprar material de expediente, bem captar ou de consumo, e aí não é muito dinheiro não, vai depender do quantitativo de aluno que tem a escola, entende? Então, por exemplo, a gente quando criou a gráfica aí, foi exatamente para tirar esse peso das costas da direção das escolas, porque não tinha condições de bancar, o dinheiro é muito pouco, o PDDE não é um dinheiro grande, depende do quantitativo de aluno, uma escola que tem pouco aluno, eu fui numa escola na zona rural, perguntei, quanto é que é o dinheiro do PDDE dessa escola? 400 reais, eu digo, Deus do céu, 400 reais não dá para fazer nada? Então, é assim, mas é importante que ele está lá disponível para ir, você gestor ou responsável pela escola, para ter acesso ou precisa estar com a documentação regularizada, imagine vocês que 400 reais mais uma escola dessa recebe do PDDE, agora esse dinheiro, quando ele vai fazer atualização o responsável ou a responsável pela escola, vai fazer a atualização da documentação, vai gastar quase isso. Então, o que é que nós fizemos na Secretaria da Educação? Assumimos a responsabilidade de pagar os custos ou as custas dos documentos da ata, de mudanças de nome do presidente, secretário, porque tudo passa no cartório, a legitimação da troca. Então, para isso, nós assumimos para tirar mais um encargo das costas da gestão escolar. Bom, uma outra coisa, gente, é a questão do transporte. O transporte, nós temos a rede com esse total de alunos, mas a gente sabe que nossas escolas, a maioria estão na zona rural. Temos 24 escolas, unidades, na zona urbana e 37 na zona rural. E aí, o total de 61 escolas que são atendidas pelo transporte escolar. Então, a gente contratou por licitação uma empresa para fazer um georreferenciamento para detectarmos quantas rotas iríamos atender no ano letivo. Então, foi apresentado para todos nós 24 rotas. Então, foi feito agora a licitação, pregão e o contrato já foi feito para esses ônibus que vamos precisar. Ou seja, está garantido o transporte quando voltarmos às aulas para toda a estudantada que já vem se servindo desse transporte para as suas regiões. Transporte universitário também está garantido, porque os ônibus estão prontos, revisados, temos os amarelinhos também revisados e aí estamos preparados para o momento que sinalizar, o governo sinalizar que nós voltaremos o presencial híbrido, claro, nós estaremos prontos para o transporte. E sabendo que, mesmo que o município não volte, nós teremos que estarmos prontos com os ônibus para o estado, porque nós atendemos a rede estadual com os nossos ônibus. Então, existe essa parceria. Então, a gente vai estar pronto com os ônibus preparados, sanitização são dos ônibus, tanto o ônibus universitário como também o ônibus escolar, o amarelinho, todos eles passaram por revisão, olha aí, sendo feito todo um trato para, no momento que for começar a fazer uso, estaremos seguros, porque a segurança dos nossos alunos é prioridade. Então, nós temos aqui, pessoal, uma demonstração de que nossa secretaria, a Secretaria Municipal da Educação da Vitória de Santo Antão, no governo do prefeito Paulo Roberto, está se esforçando ao máximo para oferecermos uma educação de qualidade. E para isso, nós contamos com uma equipe, como eu pude mostrar para vocês, várias equipes, formando os núcleos, que estão debuçados, determinados a fazer o seu melhor para que a gente tenha resultados positivos nas próximas avaliações. Obviamente que já está sinalizando o INEP que haverá uma avaliação externa, como a prova do Saeb. Claro que o Brasil todo não vai se dar bem nessa prova, não é? Não sei qual o critério, como vai ser isso, estamos esperando, mas que a gente sabe que houve todo um prejuízo de 2020 para cá. Então, continuamos nas aulas remotas com todas as limitações, matando o leão por dia, com todos esses desafios, mas estamos fazendo o nosso melhor e acredito que nós vamos ter resultados lá na frente, porque a educação não é uma coisa que é instantânea, você planta hoje e colhe amanhã, nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Educação não é despesa, educação é investimento, nós vamos escolher cidadãos preparados para a vida, para a sociedade, para o mercado de trabalho. Essa é a proposta do governo Paulo Roberto, estamos seguindo a risca o seu plano de governo, muitas novidades irão aparecer, já temos os lugares para as creches, as documentações estão sendo já trabalhadas, em breve nós vamos anunciar os pontos onde serão as creches para começarmos a construção, tá? Então tem muita novidade, espero no segundo semestre, quando eu passar por aqui, para prestar conta a você, papai, mamãe, responsável, a você cidadão, vitoriense, eu espero trazer maravilhas e novidade para a nossa educação, porque como professor eu sou um vibrador para que essa nossa educação dê certo e dê certo com qualidade, tá bom? Meus agradecimentos, um abraço carinhoso a todos os professores, professores, gestores, todo o pessoal que está nos assistindo, nosso carinho, Vitória de Santantão está de parabéns porque nós temos uma equipe de professores, inclusive aproveitando a oportunidade agora de primeira mão, vou dizer a você, professores e servidores da educação, está sendo inaugurado na próxima semana um núcleo de atendimento com psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo e nutricionista para atender porque essa pandemia está deixando um rastro de problemas, de saúde, para todos esses trabalhadores da educação e demais profissionais e a gente está preocupado com isso e vamos ter esse atendimento especializado para vocês e feito tudo com muito carinho e com muita satisfação. Deus abençoe a todos e que se Deus quiser nós vamos estar nos encontrando aqui para outras informações. Semana, o mês de agosto que está vindo, nós temos uma programação especial do mês de agosto. Tá bom? Meu carinho, meu abraço, que Deus abençoe a todos nós. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti